O Tribunal de Contas dos Municípios prestou homenagem aos prefeitos que se destacaram no índice de efetividade da gestão municipal e EGM e na transparência da informação. Sete prefeitos receberam certificados em solenidade realizada no tribunal que contou com a participação do vice-governador eleito Lincoln TJ, do ex-governador e deputado federal eleito Alcides Rodrigues, da ex-procuradora Ana Vitória Caiado, de conselheiros, procuradores e auditores do órgão. Os prefeitos de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, representado, de Caiapônia, Caio de Souza, Goianésia, Renato de Castro, de Morrinhos, Rogério Troncoso, se destacaram por investimentos em saúde, educação, tecnologia, gestão fiscal e meio ambiente em pesquisa realizada pelo TCM. O TCM hoje reconhece alguns prefeitos aqui e homenageia e eu fico muito satisfeito por estar entre os homenageados pelo TCM. Já os prefeitos de Santa Helena, João Alberto Vieira Rodrigues, de Campo Norte, Agnaldo Antônio de Ávila e Ouro Verde, Jaime Ricardo, ganharam o reconhecimento do TCM por investir em transparência nas atividades, obedecendo a lei de acesso à informação. O Tribunal de Contas tem se metamorfoseado evolutivamente em uma instituição, juntamente com o Ministério Público, de apoio aos municípios. O coordenador do IEGM, Conselheiro Valsenor Brás, destacou a importância das premiações. Essas notas são usadas pelo PNUD, são usadas pelo governo estadual e pelo governo federal nas políticas públicas que implantam em cada município. Aos senhores prefeitos que foram aqui homenageados e quero desejar, acho que vocês estão fazendo uma boa administração, vocês, os senhores, têm a responsabilidade de difundir tudo isso para as boas faixas que os senhores estão fazendo para os demais prefeitos. O Tribunal de Contas dos municípios aqui de Goiás se destaca ao ser parceiro dos prefeitos, dos vereadores na instrução e trazendo e exaltando as boas práticas. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.